Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na Palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, um mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, somos confrontados com a realidade da batalha espiritual e a autoridade divina de Jesus sobre os poderes das trevas. Testemunhamos o poder de Cristo ao expulsar um demônio de um homem mudo, e como isso despertou diferentes reações nas multidões que o observavam. É interessante notar que, apesar da clara demonstração do poder divino, algumas pessoas escolheram interpretar os milagres de Jesus de uma maneira distorcida, atribuindo-os a Beuzebú, o príncipe dos demônios. Esse episódio nos leva a refletir sobre a natureza humana de buscar explicações alternativas para aquilo que não compreendemos completamente, muitas vezes recorrendo a teorias conspiratórias ou negando a evidência diante de nós. No entanto, Jesus não apenas desafia essa interpretação equivocada, mas também revela uma verdade profunda sobre a natureza do reino espiritual. Ele argumenta que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, e que o poder de expulsar demônios não poderia vir do próprio Satanás. Em vez disso, Jesus afirma que é pelo dedo de Deus que ele realiza esses milagres, sinalizando a chegada do reino de Deus. Essas palavras de Jesus nos convidam a examinar as nossas próprias crenças e interpretações sobre o divino. Quantas vezes podemos cair na armadilha de buscar explicações complexas ou conspiratórias para aquilo que não entendemos, em vez de reconhecermos a ação poderosa de Deus em nossas vidas? Além disso, Jesus nos lembra da importância de tomar uma posição clara em relação a ele. Ele declara, Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Essa é uma chamada à decisão e compromisso, convidando-nos a escolher estar do lado de Cristo e a participar na obra do reino de Deus. Portanto, que possamos refletir sobre as palavras e os ensinamentos de Jesus neste trecho do Evangelho, reconhecendo a sua autoridade divina e escolhendo estar ao seu lado na batalha espiritual. Que possamos rejeitar as interpretações distorcidas e buscar a verdadeira compreensão da vontade de Deus em nossas vidas, fortalecendo assim a nossa fé e testemunhando o poder transformador do reino de Deus em nosso meio. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Ó Deus misericordioso e compassivo, neste momento de reflexão e oração, dirigimos nossos corações a Ti, reconhecendo a Tua soberania e o Teu poder sobre todas as coisas. Diante das palavras do Evangelho, somos lembrados do imenso amor que manifestaste por nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, contemplamos a cena em que Jesus, com a autoridade divina, expulsa um demônio que era mudo, restaurando a capacidade de fala daquele que estava oprimido. Vemos claramente o Teu poder agindo na vida daqueles que clamam por libertação, e nos maravilhamos com a Tua graça que opera milagres em meio à escuridão. No entanto, Senhor, também reconhecemos as diversas reações das multidões diante deste milagre. Alguns, movidos pela incredulidade e pela falta de compreensão, atribuíram os feitos de Jesus ao maligno. Mas Ele, em Sua sabedoria e amor, nos ensina que o reino de Deus já chegou entre nós, trazendo libertação e vida abundante para todos os que creem. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que duvidamos do Teu poder, e questionamos os Teus desígnios. Capacita-nos a enxergar além das aparências, e a reconhecer a Tua presença atuante em nossas vidas, e no mundo ao nosso redor. Ajuda-nos a discernir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, para que não sejamos enganados pelas artimanhas do inimigo. Concede-nos discernimento espiritual para reconhecermos os sinais do Teu reino, e a coragem para proclamarmos a Tua verdade em meio às adversidades. Que o exemplo de Jesus nos inspire a tomar uma posição firme ao Seu lado, escolhendo seguir a luz da Sua palavra, e rejeitando as trevas do pecado e da descrença. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, e reconciliação neste mundo tão carente de amor e compaixão. Que o Teu Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa jornada de fé, capacitando-nos a viver de acordo com a Tua vontade, e a propagar o Evangelho a todos os povos. Que o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas e que a Sua glória resplandeça em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém. A CIDADE NO BRASIL